Olá, boa noite! Eu sou o Tomás Cortes, eu sou médico e eu queria conversar com você sobre fibromialgia. Acontece que a fibromialgia pode ser facilmente tratada, tá? Você sabe o que é fibromialgia? Você conhece alguém que tem fibromialgia? A fibromialgia é aquela doença que dá dor no corpo, dá dor em todo lugar do corpo praticamente. Normalmente dá lugar, dá dor nas juntas, assim, do cotovelo, do joelho, dá dor nas costas, aqui na frente, assim, do tórax, ó. Inclusive, ó, a camiseta tá rasgadinha aqui, o cachorro acabou de rasgar a camiseta. Mas não liga pra isso não, vamos conversar sobre a fibromialgia. Então, é facilmente tratável a fibromialgia. Acomete muito mais as mulheres, porque as mulheres têm um pouco de carga a mais durante a vida. Tem uma carga emocional muito forte, ela é atingida por uma carga extra. Além de trabalhar fora, trabalha em casa, trabalha com a parte emocional também, que às vezes não é fácil. A gente sabe que a mulherada é guerreira demais e tá aí trabalhando pra cada vez mais conquistar seu lugar na sociedade. E mesmo assim, em muitos lugares as mulheres são consideradas como de menor valor. A gente sabe que mulheres no mesmo cargo que homens, muitas vezes, têm menos remuneração, uma menor salário. Então, eu tô aqui na minha casa com essa roupa que eu vou usar de pijama, que tem até um buraquinho aqui, pra falar que a fibromialgia é pra ser tratada assim, na hora do sono. Então, muitas vezes você vai no seu médico, muitos que dão diagnóstico são os ortopedistas, e eles falam pra você, assim, que você tem que tomar um remedinho antes de dormir, não é? Aquela tal da amitriptilina, anortriptilina, amitril. Esses remedinhos que você toma, principalmente na hora de dormir, um pouquinho antes de dormir. Eles não vão te dar sono, assim, exatamente na hora. Não é que nem é diferente dos outros remedinhos pra dormir. Mas ele relaxa, ele atua em três vias da serotonina, fazendo com que a mulher tenha um relaxamento um pouquinho maior. A mulher, o homem, etc., também pode acometer os homens também, mas é mais comum nas mulheres. Então, a pessoa tem aquele relaxamento, ela consegue entrar naquela fase de melhor sono e descanso, e com isso fazer com que seu corpo tenha uma melhor recuperação durante a noite, e assim, diminuindo, então, as dores crônicas, as dores no corpo, a dor da fibromialgia, tá? Então, como acontece a fibromialgia? A mulher, ela tem um acúmulo da substância P, e essa, então, o músculo dela passa a doer mais. Então, as regiões do corpo dela começam a doer mais. Durante o sono, ela não tem aquela recuperação que ela precisa. Ela não consegue descansar, ela acorda várias vezes à noite, tem muita preocupação, muito estresse, né? Seja no trabalho, seja em casa. Então, é uma mulher que se preocupa, ela preocupa com a sua saúde, só que ela não sabe o que fazer pra poder melhorar essas dores no corpo. Tudo que ela faz dói, ela acorda com dor, ela dói, ela fica, às vezes, mal-humorada, fica triste muito fácil. Então, você, mulher, que fica triste muito fácil, às vezes sente que tá, fala assim, mas eu não tô com depressão, mas parece que não tá legal as coisas, meu corpo tá doendo, eu não tô produzindo direito. Que tal, então, começar o tratamento pra causa? Vamos atuar na causa do que tá acontecendo com você, que retirar o estresse, ó, não tá dando certo no trabalho, vamos trocar de lugar, faz o que você gosta, né? Se naquela posição da empresa você não tá feliz, que tal, então, já ir procurando aí alguma coisa que dá mais certo pra você? Trabalhar em casa, trabalhar home office, ou trabalhar fora de casa. Você, mulher, que sempre quis trabalhar fora, mas tem medo, às vezes, da família não gostar, tem os afazeres em casa, vamos dividir as tarefas com o maridão aí e ir pra cima, conquistar o que você sempre quis, tá? Então, começa a descansar, relaxar, busca relaxar, às vezes você precisa, sim, de uma medicação, por exemplo, uma medicação, um suplemento super natural, seu corpo mesmo que vai produzir, só que você pode conseguir isso aí através de indicação médica, um suplemento natural, né? O 5-Hidrox-Triptofano, a pessoa pode tomar aí 100, 150 miligramas, 200 miligramas, dependendo, umas doses mais altas, tá? Pra pessoa poder relaxar, ele é precursor da serotonina, a pessoa, então, se ela tomar durante a noite, por exemplo, num ambiente mais escuro, que a gente agora vai deitar, vai apagar todas as luzes, bonitinho, num ambiente mais escuro, aquela parte daquele triptofano, 5-Hidrox-Triptofano, pode virar um hormônio chamado melatonina no seu corpo, te ajudar a relaxar e induzir o sono, diminuir a concentração de substâncias P no organismo, fazendo com que você, então, tenha um melhor relaxamento, melhor sono, diminua as dores no corpo e trate a sua fibromialgia, tá bom? Mulher, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui e compartilha esses vídeos com as suas amigas pra todo mundo ficar sabendo como tratar a fibromialgia, tá bom? Sou o Dr. Tomás Cortês, sou médico, até mais, tchau!